O poder de transformação social que o esporte tem é enorme e a Prefeitura de São João de Meriti sabe muito bem disso. E nos seis primeiros meses de governo, muito foi feito para incentivar a prática esportiva na nossa cidade. Um bom exemplo disso é a Vila Olímpica, aqui no bairro Grande Rio. A principal referência do esporte e lazer do município está praticamente abandonada, com mato por todos os lados e parte da sua estrutura em condições precárias. Hoje os usuários podem desfrutar de uma nova Vila Olímpica, melhorada e otimizada. O campo de futebol, por exemplo, agora vive com a manutenção em dia e está sendo utilizado praticamente todos os dias da semana. Ao contrário do que acontecia antes, agora a Vila Olímpica oferece aulas de zumba, ginástica, jiu-jitsu e diversas outras atividades. Com isso, a frequência que antes era de aproximadamente 150 pessoas por dia, aumentou para mais de 500 usuários diariamente. A Prefeitura de São João de Meriti leva o esporte muito a sério. Prefeitura de São João de Meriti. Governo que cuida da gente.